Bom, sem mais delongas, respondendo a chamada do vídeo, o fator mais importante para o emagrecimento e manutenção do emagrecimento é a perda de peso rápida. Todo mundo vai estranhar. Como assim, se eu sempre aprendi que o mais importante é devagar e sempre, que perda rápida unifica o metabolismo, que faz eu reganhar todo o peso perdido, que eu já perdi rápido e reganhei, enfim. Só que isso não sou eu que estou falando. Nós temos diversos estudos, revisões temáticas, meta-análises, mostrando, vou até deixar o link aqui embaixo, que sim, quando a gente fala de obesidade, ainda mais quando nós temos ali participantes com obesidade, doenças crônicas não transmissíveis, que podem ser atenuadas pelo emagrecimento, como diabetes tipo 2, material sistêmica, estatose hepática não alcoólica, enfim. O emagrecimento rápido, ele promove mais resultados, não só durante a fase de emagrecimento, quanto a fase de manutenção. Não quer dizer que a pessoa não vai reganhar peso, mas o total de reganho é menor. Como assim? A pessoa vai fazer um emagrecimento rápido e a outra vai fazer um emagrecimento devagar. E aí, essa pessoa que faz emagrecimento rápido, ela perde 10 quilos, e a outra emagrecimento rápido perde 5 quilos. O reganho pode acontecer ali em 50%. Quem perdeu 10, volta pra 5. Quem perdeu 5, vai perdendo de meio. Claro, isso é só um exemplo pra vocês entenderem melhor. Ou seja, a pessoa que fez o emagrecimento rápido e o emagrecimento mais, por mais que ela tenha reganhado, o valor absoluto do reganho, o salto total, na verdade, foi menor. Consequentemente, ela teve mais resultados. Lembrando que aqui eu estou falando em questões ligadas à obesidade. Eu estou falando em questões ligadas a sobrepeso leve, atletas querem bater peso, nada disso. Mas o que é emagrecimento rápido? Como é que ele pode ser definido? Isso varia muito de estudo pra estudo, né? Tem estudos que eles buscam uma meta ali de mais ou menos 750 gramas a 1 quilo de peso perdido por semana, numa média. Ah, vai ser um estudo de 16 semanas. Então, é esperado uma perda de peso de mais ou menos 15 quilos, por exemplo. Tem alguns estudos que eles fazem isso, inclusive, né? Eles determina o percentual de perda de peso. Ah, 15% do peso ali, né? Emagrecimento mais rápido, por exemplo, 12 semanas, ou mais lento, 36 semanas. Nós temos também essas metas por dietas muito baixas em calorias. O que que seriam essas dietas? São dietas com quantidade calórica de 50% ali, né? Do gasto em repouso. Geralmente, eles fazem protocolos com 800 calorias, 900 calorias por dia. São dietas bem restritas em calorias. E que a gente vê que sim, a galera tem a visão. Mas por quê? Por que que eles vão ter a visão se é uma dieta, assim, restrita em calorias? Por que que um resultado mais rápido, um emagrecimento mais rápido, é o principal fator ligado, não só emagrecimento ali mais significativo, como também a manutenção do resultado? Justamente porque o esforço cognitivo, fazer a dieta, não é necessariamente ligado ao total calórico. E sim, a disponibilidade de alimentos e de comer aquilo que eu gostaria de comer. Então, não é biototal calórico, ah, é 800, 8100 calorias. Embora isso vai influenciar, obviamente. Mas sim, ah, eu gostaria de comer mais que eu como. Eu gostaria de comer mais alimentos mais calóricos do que eu como. Eu gostaria de ter uma rotina alimentar mais desregrada do que a minha. Então, o esforço cognitivo, quando a gente mudar isso, já vai acontecer. E isso, embora seja dependente das calorias, o esforço cognitivo é maior, com a restrição calórica maior, não é um fator tão predominante assim, esse total calórico. É claro, né, que dá para a gente comparar uma dieta de 2.000 com 800 calorias. Mas estudos comparam dietas, por exemplo, de 1.500 com 1.000 calorias, com 900. Então, esse esforço cognitivo na restrição calórica e na privação de determinados alimentos já vai acontecer. Como é que a gente combate isso de uma maneira que esse esforço cognitivo seja menor? Tem resultados. Para a pessoa que entra no emagrecimento mais rápido, a pessoa começa a ver resultados mais rápido também. Ainda mais o que a gente chama de paraziondo emagrecimento, que é aquela perda mais de água, detenção. Então, uma pessoa que tinha 100 quilos em 1,70 de altura, ela consegue perder 5 quilos por um mês, às vezes até mais. E isso dá bastante diferença nas roupas, no espelho, a maneira como ela se sente. O esforço cognitivo está ali. Só que agora, ela vai ver o que? Mais resultado, vale mais a pena, faz mais sentido para ela. Isso não se aplica a todo mundo. Obviamente, eu não estou falando que é uma regra aqui. Estou falando que os estudos, no geral, eles encontram o que? O maior fator ligado ali ao emagrecimento, pessoas com obesidade e manutenção dos resultados, é a perda de peso inicialmente mais rápida. Principalmente ali nos primeiros meses, tá? 2, 3 meses. Então, quando o paciente procura a gente, nós temos modelos, nós temos fases, que indicam o estado ali de consciência, né? De quanto que o paciente percebe, ele realmente precisa fazer ou não. Então, ele começa a ter uma ideia de que, olha, eu tenho que fazer isso daqui. Quando ele não sabe ainda o que ele tem que fazer, ele fica numa, que a gente chama de fase de pré-contemplação. Então, às vezes, ele não é que ele não saiba, mas ele não percebe o problema. Quando ele entra numa fase que ele consegue reconhecer o problema, no caso ali, obesidade, doenças crônicas ali em geral, ele entra na fase de contemplação. Na hora que ele procura um profissional da área da saúde, procura ajuda, ele entra na fase de preparação. Então, ó, vamos nos preparar pra isso. Aí temos a fase de ação, manutenção e alguns autores já colocam remissão. O que pode acontecer é um reganho de peso ou de comportamentos anteriores. Essa fase de preparação, geralmente, é quando o indivíduo vem com status ali de determinação maior. Então, ele vai ter o esforço cognitivo de fazer dieta, fazer mais exercícios, enfim. Mas, ainda assim, ele está mais determinado nessa fase. Obviamente que essa determinação não pode cair por questões ambientais, né? É um ambiente obesogênico, por questões de aprendizado, por questões de dificuldade de manter essa dieta, por questões que os pacientes têm uma dificuldade de não controle emocional e descompensar na comida. Tudo isso pode acontecer. A gente não está negando isso aqui. A grande questão é que, nessa fase, já vai ter ali uma preparação, uma determinação maior. E pode ser uma fase onde a gente consiga ir com o paciente com dietas que trazem mais resultados inicialmente. Precisa seguir a literatura e fazer uma dieta de 800 calorias? É óbvio que não. Tem dias que tem estudos que fazem isso, inclusive, com exercícios, né? Exercícios aeróbicos ou de resistência. Resistência ali, no caso, usaram um exercício de força, na verdade. Mas, você não seriamente tem que seguir o protocolo do estudo. Pode falar, não, vou passar uma dieta de 1.200. E aí, vamos acompanhando os resultados, vamos acompanhando como é que vai ser essa perda de peso. Não tem que ser refém no protocolo do estudo. A grande questão é não se limitar àquele raciocínio de, ah, nunca coma baixo da taxa metabólica basal. Isso é errado. Não vai danificar o metabolismo do indivíduo, né? As alterações que ocorrem no emagrecimento, elas são dependentes. Essas alterações que dificultam o prazo, a gente costuma ir emagrecendo, elas são dependentes. É o total de emagrecimento, de perda de gordura, não da velocidade. Então, se eu perco 10 quilos de gordura em 2 meses ou em 4 meses, a alteração é a mesma. Se eu mantigo o resto da igual, né? Minha massa muscular, por exemplo. Então, não, não é que vai danificar o metabolismo, né? Nós temos adaptações, sim, que ocorrem. Às vezes, até além do que a gente esperava, o que tem é o gasto calórico, tá? Mas isso não é pela velocidade da perda de gordura. O que mais faz um déficit, o que vai perder músculo, a maioria dos indivíduos estão sedentários. Ou treinando muito pouco. Então, não, não vai perder músculo, tu deixa a proteína um pouquinho mais alta, 1.0, 1.2 grama quilo na obesidade. Então, já é uma quantidade maior de proteína. E tu vai influenciar a pessoa a fazer exercícios. Os próprios exercícios por si têm um papel, ou de hipertrofia, ou de manutenção dos resultados. Essa perda de massa muscular é mínima. Você perde mais água mesmo, né? Você pode perder água dentro do músculo, inclusive glicogênio e tal, né? Vai puxar água também, mas não é a fibra muscular por si. Isso a gente também já tem claramente nos estudos. E o que importa mesmo é o efeito final. Principalmente quando envolve remissão de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, teatose, hipertensão. O efeito final é que maior a perda de peso na obesidade, maior a chance de remissão. Bom, vou deixar uns estudos aqui, uns comentários pra vocês. Eu recomendo que vocês leiam. É um tema polêmico, porque muita gente aprende errado na faculdade. Mas, ainda assim, é importante que vocês tenham esse conhecimento e, consequentemente, novas ideias para a abordagem ali terapêutica que vocês vão utilizar para o paciente de vocês, ok? Então é isso. Deixem os feedbacks de vocês aqui embaixo sobre o vídeo. Curtam, comentem, compartilhem. E deem sugestões também para vídeos novos ali ou dúvidas que vocês tenham, tá bom? Até uma próxima.